Mas o que é que a fusa de Roséia tá fazendo aqui na capa da Quentinha? Será que lá é esse? Mas aquela outra? Tão me dando comida da Tua Irã? É, Kiro! Eu já te paguei, meu menino! É fogo! É fogo! Sandro, pega a água! Pega a água! Não é esse, gente? Que que foi? Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Pega água, pega água! Pega água, pega água! Pega água, pega água, pega água! Pega água, pega água! Foi isso? Foi o celular que tu me deu. Sandro, o celular que tu me deu explodiu. Onde é que tu comprou isso, Sandro? Bom, no mesmo lugar que a Jurema comprou, né? Porque o dela também explodiu. Ué, isso aí foi um conhecido meu que vendeu pra gente. Esse teu conhecido é contra-mandista, Sandro. Isso aqui é muamba, tá na cara. Sandro, tu podia ter colocado fogo na casa com teu filho dentro. Tudo que é mais sagrado. Eu não tive nada a ver com isso, não. Pelo amor de Deus, também foi enrolado, neguinha. Mas pelo menos ninguém se machucou, né? Pati, Alana, pode voltar. Volta, criança. Vem, Pati. Nossa, que cheiro horrível. Não deixa dessa porta aberta aí que vai dar uma ventilada e melhora rapidinho. Ó, tu já sabe que amanhã quando tu chegar na fábrica tu vai ajeitar tudo isso, né? Deixa comigo, neguinha. Vai. Voltar pra deitar. O que é voltar pra deitar, Sandro? Quem é que vai voltar pra deitar? Tu vai dormir com o Patrick. Anda, que ele deve querer dormir com o pai depois desse susto. Eu te empresto no dia do dia do dia, pai. Vem. Ah, legal, cara. Valeu. Aí, o que sobrou do celular, pé? Fecharam o Rosete. Eu trajo novo em minha casa. Cala, Fredinha. Ah, que o bato foi deita, né? Tu não é que o bato disse o Baden Gastrup, hein? Ela disse bem assim. Cuidado, Cheyenne. Nessa data, entrou em sua casa alguém que quer tirar tudo o que você tem. Uma mulher. Então é isso. Só pode ser. É a trairanha de Rosalba. E agora vocês abrem a guarda pra Rosete entrar de novo em minha casa? Não, Cheyenne, você tava tão deprimida. Eu achei que uma comida gostosa ia te deixar mais alegrinha. É um plano, é um plano de Rosélia pra me envenenar e depois tirar tudo que é meu. Ah, Maria, pois então deixa essa pulseira pra mim e também o casaco de pele chinês? Lécio, as tripas tão me virando. Chegou a meia hora, chame a imprensa. Cheyenne, a Rosália nem sabia que tava cozinhando pra você. Não tem como ela te envenenar. Você tá salva. Tô mesmo? Mas vocês não tão, seus curicô. E eu já sei como me vingar. Essa coça. Como castigo, vocês vão limpar minhas brabuletas que tão empoeiradas e cheias de ter de aranha. Eu mandei você limpar, se eu corro, você não limpou? Não, não tá não, senhora. Que isso? Agora sim. Agora sim, um castigo à altura dos traidores. Amarela prendeu, a gente tá aqui, foi? Dá o dedinho, dá pra ver se engordou. Dá o dedinho. Cheginha, essa brincadeira não tem a menor graça. Abre essa porta. Eu vou dormir com os anjos, porque eu tô achando a maior graça. E vocês vão ficar aí durante a noite só meditando a trairagem que fizeram com o Chai. Chai, isso não tem o menor cabimento. Por favor, abre aqui. Olha aí, olha aí, olha aí, a Chavinha. Mãe, a Chavinha. Ei, Chavinha. Eu achei que o Chai vinha tá aqui. Ela foi embora. E agora, sua mãe? Como é que eu vou conseguir pregar o olho com o senhor olhando pra mim?